Música Caminhando, o percurso parece mais árduo e os obstáculos mais difíceis. Os vereadores que integram a comissão especial para acompanhamento dos alagamentos que ocorrem em Santa Maria percorreram diversas ruas ouvindo moradores e conversando sobre os problemas que as fortes chuvas têm causado. Na Vila Lídia, o Arroio Cadena encontra-se em situação deplorável. O descarte de entulhos, sacos plásticos, móveis e até mesmo eletrodomésticos têm tomado conta das galerias por onde a água deveria passar. Na Rua H, ainda há vestígios da última chuva. E não foi preciso ir muito longe para se deparar com o mesmo problema. Na Rua Vito de Vasconcelos, encontramos o Cadena cheio de lixo. E o agravante é que aqui o Arroio passa muito próximo das residências, o que favorece ainda mais as inundações quando chove. A gente aqui passa muito sacrifício por causa dessas enxurradas que vêm, sabe? Que vêm, entra água na casa, estraga o que a gente tem dentro, sabe? Então é difícil as coisas para a gente aqui. E aí eu faço 39 anos que moro aqui. E desde o segundo ano que morei sempre teve esses problemas, mas não tanto como agora, sabe? Agora tem sido demais. Então eu acho que está mesmo na hora do pessoal tomar uma atitude de ver se faz alguma coisa por a gente aí, se Deus quiser. A falta de fiscalização por parte dos órgãos responsáveis também agrava dificuldade enfrentada por pessoas que já viram seus móveis serem danificados pela água mais de uma vez. Além disso, há também o desgaste emocional. A gente fica muito nervosa quando vê a chuva, porque ela invade toda a casa da gente. A gente perde móveis, perde tudo. E depois do trabalho que dá para a gente tirar o rolo de barro, que fica nos móveis e no pátio. É isso aí. E isso aí faz muitos anos que está acontecendo isso. Quem mora em propriedade rural também tem visto a água entrar em suas casas sem ser convidada. No bairro Passo das Tropas, o arroio que atravessa a moradia do seu Zeno tem causado estragos quando a intensidade da chuva aumenta. Isso porque a tubulação do córrego não comporta a quantidade de chuva em dias de temporais. E assim, essas valetas acabam transbordando e jogando água e lixo para dentro das residências. O problema aqui está sobre esses bueiros que estão trancados. Há ponte que tem um vão de 43 metros e tem 5 metros para passar água só. Tudo trancado. Onde faça essa limpeza aí, resolve o problema bastante para nós aqui. Quase todos os anos tem as enchentes. É difícil valer um ano. E cada vez a gente perde. Sempre, sem ser essa última agora, na penúltima, nós perdemos praticamente quase tudo. Colchão, tropa de cama, mandarão de coisa, foi perda. E não só eu, né? A vizinhança toda. E aí, só está nesse... O problema não é isso aí, né? Em... Em limpeza, abrir essa sangra, esses negócios. Porque a parte do DENIT é que, desde que foi feita essa estrada, que eu trabalhei nela aqui, que eu trabalhava em... Em firma de construção de estrada. Trabalhava na firma que fez essa estrada. Nunca na vida eles fizeram uma limpeza, em bueira e nem na ponte. Aí não adianta limpar para o lado de baixo, para o lado de cima, se ali está uma taipa. A comissão, formada pelos vereadores Adelar Vargas, Marion Mortari e professora Celita, vem mapeando diversas ruas de Santa Maria. E busca também o apoio da Prefeitura Municipal para que os problemas sejam solucionados. Hoje a gente está fazendo esse levantamento, já fizemos o mapeamento dessa região e constatamos que os rios estão totalmente assoreados, né? E a questão do lixo também, que tem muito lixo no leito do rio. A gente vai fazer um levantamento geral e vai mandar para o Prefeito Municipal dizendo que precisamos urgentemente de uma dragagem nos rios nessa região e também a questão que ele deu uma olhada na questão também de novos loteamentos que estão construindo, vão construir aqui nessa região e futuramente pode prejudicar essas pessoas aqui dessa região. Legenda Adriana Zanotto